Eu quero tchau, eu quero tchau E se liga nessa onda o que eu quero dar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Eu quero tchau, eu quero tchau Eu quero tchau, 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 tchau E já cantei para a baraça, já cantei merê-merê Já cantei o tcha-tchau, pra você direr Mas tem uma nova onda, tia e agora Vai tomar depois do ar se eu te pego E do tchau, tchau, tchau Agora eu tô chegando mesmo aqui, vou te mostrar Esse limbarão gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia Coitada é violenta, é meio sadomasoquista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Cheguei na balada, doidinho pra gritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse, faz de um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse, vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Foi bom, valeu, alegre, estudiu, foi e faz a bomba Aqui no sul, aqui na paz, no verão vai pegar Então faz de um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Eu quero um tchá-tchá, eu quero um tchá-tchá Eu quero chá 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 Quando o universo está Eu quero chá 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 E aí